O caldo de legumes para a gente colocar na soma integral, utilizei o salsão, o alho poró, salsinha, cebolinha, cebola, alho, tomate, vagem e cenoura. Coloquei uma panela, antes eu refoguei a cebola, assim que ela ficou transparente, que ela deu uma murchadinha, aí que eu coloquei o alho. E os outros tigres também. Coloquei 1,5 litro de água, deixei em fogo alto e quando ele começar a ferver, a gente abaixa o fogo e deixa cozinhar por 30 minutos. Aí depois, na sequência, depois que tiver aquele cheirinho delicioso e conseguir extrair todo o sabor, a gente desliga o fogo e coa, se você quiser apenas o caldo. Eu, no caso, para dar cremosidade, eu bato todos os ingredientes. Pelo fato de a gente não estar usando o arroz arbóreo, né, que ele tem aquele amido, então ele deixa uma cremosidade. O ideal é que a gente utilize o creme, né, todo batido ou uma colher de sopa de creme de ricota. Como eu já tinha o arroz integral pronto, uma xícara, eu já utilize ele pronto. Mas vocês podem ir fazendo arroz integral e utilizando o caldo aos pouquinhos. Refoguei o shimeji na manteiga, no sal, um pouquinho de alho e depois eu coloquei o arroz integral, o caldo de legumes, a cenoura, a vagem toda cortadinha e deixei ferver um pouquinho. Finalizei com uma folha de hortelã e quanto mais cremosidade você quiser, coloque uma colher de sopa de requeijo light, então, tudo assim. E para acidez, como eu não utilizo o vinho, que eu não gosto, eu coloco o suco do limão siciliano, mas também pode ser o limão tahiti, que fica uma delícia. Esse risoto é super simples, gostoso, pode adicionar a abobrinha, pode colocar um queijo brie, que combina super com o shimeji, ou umas tirinhas de filé mignon, né. Não precisa muito, gente, 150 gramas com o shimeji, que dá uma faixa de 5,90, 10,90, 10,90 ou capotinho, que fica um risoto sensacional. Quem disse que essa vida fit menos calórica tem que ser frango batata doce? Não, gente, dieta tem que ser sem sofrimento, é só fazer algumas adaptações. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, as receitas que vocês têm curiosidades. E a pedido de Miguelito, a próxima receita será um cuscuz, aquele de festa junina, o famoso cuscuz paulista. Fiquem ligadinhos!